Fala meu povo, o Natal tá chegando e junto com ele séries, filmes e animações de Natal também Aquelas que já chegam em casa com cheirinho de canela, que a gente gosta de maratonar com chocolate quente Mesmo não sendo muito frio aqui no Brasil, a gente finge que é Natal com neve E fica assistindo esses conteúdos desde que a gente era criança E a Netflix tá recheada de conteúdos de Natal esse ano Inclusive uma animação super fofa chamada Klaus Já falo um pouquinho mais pra você sobre ela Mas agora a gente vai bater um papo com os dubladores brasileiros que deram vida a essa história aqui, sério Eu comecei a assistir despretensiosamente e de repente eu tava vendo Um dos melhores contos natalinos que eu já vi na minha vida Muda inclusive aquela sua crença sobre quem é o Papai Noel e qual é o verdadeiro propósito deles Confere aí que os dubladores maravilhosos, perfeitos, sem defeitos Têm a dizer sobre o trabalho deles nessa animação de Natal Querido senhor Klaus Eu vou com você Bora O senhor Klaus é o máximo O Klaus? Mas e eu? Ai! Primeiro parabéns pelo trabalho, o conto tá lindo Traz a magia de Natal de uma forma completamente diferente E eu queria saber qual é a parte mais marcante da história pra vocês O que que mexeu mais com vocês em Klaus? Olha, no meu caso, começar a sentir a união dos dois Do Klaus e do Jasper Os dois começam um a ajudar o outro e a se permitir ajudar Esse momento de transformação pra mim é, eu acho bem bonito A partir disso é que eles começam a tentar mudar a vida daquela cidade E a colocar risos naquela cidade, que é a Smithsburg Na dublagem é um pouco um processo solitário Você fica ali sozinho olhando para o seu personagem O que mais mexeu comigo vendo a Alva é como ela começa o filme Como que uma menina cheia de sonhos, que tem vontade de transformação Pode se contaminar, ela é sincera, mas o que que a gente pode colocar de camada que vai endurecendo? Isso é o que me chamou mais atenção, sim Eu acho que os encontros, primeiro com a Alva e depois com o Klaus E como isso faz com que ele amadureça É a própria jornada da personagem que sai de um menino mimado Que não tem interesse nenhum em trabalhar, em fazer nada da vida a não ser curtir Para uma responsabilidade, para ter que lidar com essa situação E começar a se questionar e fazer escolhas mais maduras E entender o que ele quer da vida Então é um processo de amadurecimento, de transformação E que acaba sendo um processo que se espalha naquela cidade, com aquelas pessoas Como o Daniel falou, essa relação é um pouco um espelho E lidar com a diferença, né? São universos completamente diferentes, se não opostos Que no caso o Klaus vive solitário numa casa, um carpinteiro ali E o Jasper num berço esplêndido, tem tudo o que quer Enfim, são universos muito distantes Mas são pessoas que acabam se complementando A partir dessa abertura, desse encontro, dessa amizade Teve alguma cena particular, assim, que vocês se divertiram muito fazendo? Pode dar escolha Uma que eu acho boa Que ela, a primeira vez que a aluna dela, da Alva, escreve o nome E ela fala Professora, é esse o meu nome? Aí ela, sem nenhuma paciência, fala É, é esse o seu nome Você fala, meu Deus, quando que ela vai se tocar que é tão linda que ela tá fazendo? Essa cena eu gosto, acho engraçado, acho que tem um humor ali diferente O Jasper era cheio de cenas divertidas Não, sim, mas é que ao mesmo tempo elas foram um desafio muito grande Porque ele fala muito rápido É E ele, enfim, ele é uma metralhadora de palavras Porque eu, ao mesmo tempo que eu tava me divertindo Eu tava tentando encontrar o sincronismo e a eletricidade Mas eu acho que um dos momentos mais divertidos A partir do momento que ele encontra o Klaus E que ele começa a descobrir o mundo do Klaus Ali eu comecei a me divertir mais Porque, primeiro, porque um bom tanto já tinha sido feito E eu tava, uff Consegui fazer essa primeira parte Esse cara que não para de falar E a partir daquele momento eu comecei a desfrutar E eu acho que aí eu comecei também a me divertir mais Não, é legal Eu acho que é justamente esses momentos, assim Não dá pra escolher um só Porque foi tão bem estruturado, assim O texto foi tão bem estruturado O Sérgio Pablos, né Que foi o mesmo criador do meu malvalo favorito Ele sabe escrever Ele sabe contar histórias Ele sabe fazer uma narrativa Então acaba todos tendo momentos interessantes Mas essa relação dos dois Como são personagens tão bem edificados Que todo momento de antítese que existe entre o Jasper Que é o Rodrigo com dez expressos E o Klaus, que sou eu Leandro Eu Que é assim mesmo Então essa antítese, assim, funciona muito bem, né Deu uma liga muito boa Então eu achava divertido ver Nossa, tem uma cena deles que é a que eu mais gosto Que ele fala assim Ele dá risada E o Klaus, ho, ho, aí o outro É sério? É sério? É muito bom isso O senso de humor é muito interessante É sério que você só risada? Alguma coisa assim, né É, não, é tipo isso É sério? É assim que você ri? É assim Pera, pera, pera Jura? É assim que você ri? É assim que você ri? Ou seja, ele faz uma piada da própria risada do Papai Noel Muito bom É muito legal Queria perguntar muito mais Mas obrigada O trabalho está incrível Espero que todo mundo o ame muito Obrigada Obrigada, gente O que foi que... Nem um pio Fica sentado aí Sendo mágico e incrível O quê? Pois então Assisti Klaus Essa animação perfeita E encantadora Que a Netflix está trazendo pra gente nesse Natal E eu acho que é um momento muito gostoso Assim, da Netflix Em que a gente começa a ter muitos conteúdos Originais ou não Enfim, muitos conteúdos que estão dando muito certo na plataforma Afinal de contas, todos amamos filmes de Natal Todos amamos séries de Natal E em Klaus eu tive uma experiência muito diferente Quando eu comecei a assistir esse filme Essa animação que tem uma hora e meia na Netflix Eu fiquei Cara, é um filme de Natal É uma animação de Natal Tenho certeza que vai ser, enfim Divertidinha e tudo Eu assisti porque eu ia entrevistar o elenco Então eu precisava saber do que se tratava o filme E eu estava muito animada Porque conteúdo de Natal apenas Só que chega um momento da história Que sua mente dá um clique De Ok, é só um filme de Natal Para meu Deus, que genial Esse filme Ele foi feito pelo Criador de Meu Malvado Favorito Que Se você já assistiu É um super textão Em forma de animação É um filme que fala muito sobre Vilão e herói Sobre Todos os lados Todas as facetas De uma pessoa só De uma forma brilhante Fenomenal, inclusive E Klaus traz exatamente esse conceito Só que Em forma de conto de Natal É uma forma diferente De você conhecer a história do Papai Noel Talvez uma forma Menos mágica E mais pragmática De você alcançar a magia E essa é a grande sacada de Klaus Você não está falando de um filme Que destrói a sua magia E transforma a história do Natal Numa história real Não O filme ele vai através de De caminhos reais E Circunstâncias reais Que você Super É Associaria a sua vida real aqui A uma magia A uma determinada magia Que é De intenção De sentimento É isso que eu achei tão lindo em Klaus Você conhece o personagem Que é o Jasper E ele é um carteiro Um herdeiro De um grande império De correios Que atua no mundo inteiro E o pai dele É o dono desse império E ele é um menino mimado Que não acha que Tem talento pra absolutamente nada E ele quer ser herdeiro Pelo resto da vida E o pai dele Acaba dando uma lição Mandando ele pra uma das cidades Mais isoladas do mundo Pra ele ser o carteiro Dessa cidade E fala Se você completar Sua tarefa De mandar Seis mil cartas Dessa cidade Que é uma cidade Que ninguém envia nada Se você mandar Seis mil cartas Você pode voltar Seu castigo acabou E aí começa A jornada pessoal Do Jasper De ele entender O que é essa cidade Quem são essas pessoas E qual é a principal função Dele ali Naquele vilarejinho Tão isolado do mundo Tão sem conhecimento E informação Ali ele conhece Uma professora Que é dublada Pela Fernanda Vasconcelos Maravilhosa E é incrível Como essas histórias Se cruzam E se complementam De certa forma Como as pessoas Se ajudam Sem perceber Que estão se ajudando A gente também A gente tem o Klaus Que é dublado Pelo Daniel Boaventura Que tem uma voz Incrível E ele é tão pacífico Quanto o Klaus Ia dar uma paz Falar com esse cara E foi incrível Assim Conhecer um pouquinho Dessa história Conhecer um pouquinho Dos sentimentos Dos sentimentos Desses atores Deixando os pés Deixando os pés dos seus filhos Para fazer em família Para fazer em família Sabe Fazer aquela pipoca gostosa Uns chocolates Podem ser gelados Afinal estamos no Brasil Uns chocolates E todo mundo curte Klaus E brincar com aquela história E assumir que aquilo ali É a verdadeira magia do Natal Ela está aqui dentro Do nosso coração E ninguém precisa provar Que ela existe Para você acreditar Assista Klaus Na Netflix Espero que vocês tenham gostado Do meu bate-papo Com o elenco Com os dubladores Dessa animação Obrigada Netflix Por mais um convite Eu fico muito feliz De bater um papo Com essa galera Monstros do cinema E da televisão E que estão ali Respondendo minhas perguntas Que são muito mais Sinceronas Do que técnicas Sobre todos os conteúdos Comenta aqui Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreva aqui no canal E depois que você assistir Klaus Volta aqui para me contar O que você achou Beijo E até a próxima Tchau Tchau